Aqui com as irmãs Patrícia e a irmã Leila. Irmã Patrícia, o que você está achando da viagem missionária? É uma oportunidade de a gente levar ao reino do Senhor Jesus. Esperamos que essa tarde seja coisa do céu mesmo, que o céu possa descer para este lugar através da nossa vida e que possamos falar realmente daquilo que Deus já tem colocado no nosso coração, de tudo aquilo que a gente tem melhorado nessas semanas, nessas semanas que tivemos, que ensinamos nessa viagem. Que Deus faça cumprir tudo aquilo que Ele já colocou no nosso coração, através das nossas orações. Amém. Irmã Leila, o que a senhora tem a dizer sobre a viagem? A viagem, graças a Deus, até aqui tem sido bênção, como a gente já entendendo mais um pouco de Cristo e fazendo com que as pessoas possam ter o caráter de Cristo, que seja construído por meio da palavra. E aí hoje a gente tem essa oportunidade de estar levando o Cristo que nós temos e estar levando para a comunidade, para que eles possam também ser enriquecidos pela palavra. Amém. Obrigado, minha gente. Deus abençoe. Meus amados, estamos aqui no povoado Ano Novo, para levar a palavra àqueles que estão necessitados, que Deus possa nos abençoar, abrir as portas, quebrar as cadeias. A gente tem que ir lá na cama, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu estou capaz. Já estamos pertinho, né? O Fido, o skate é meu, o direito é de você. A transformação que é A gente servir a um Deus vivo A um Deus que Ele deu o seu único filho Por amor a gente Mesmo a gente sendo pecadores Mesmo a gente sendo seres humanos Miseráveis, Ele se compadeceu Da gente e deu o seu único filho Para morrer a Deus pela gente E hoje a gente vem aqui Falar um pouco do amor dele, né? O fogo queima em meu coração